O Espaço A3, em parceria com o curso de Psicologia, está cheio de novidades. Para explicar para a gente, eu estou aqui com a professora Adriana Portugal. Professora Adriana, o Espaço A3 está oferecendo diversas oficinas para os alunos, a oficina de oratória, o grupo terapêutico e o treinamento de habilidades. Fala um pouquinho para a gente, o que é essa oficina de oratória? A oficina de oratória surgiu a partir dos atendimentos que são realizados no Espaço A3. Então, nós começamos a perceber uma demanda recorrente de alunos com dificuldade de falar em público, sentindo muita ansiedade, sintomas de ansiedade durante a exposição pública. E aí, nós criamos a oficina, originalmente chamada oficina de oratória para fóbicos sociais, ou seja, para quem tem dificuldade de falar em público. Então, é esse, criar estratégias e mecanismos para minimizar a ansiedade gerada pela exposição ao público. Isso. Nessa oficina, quais são os alunos que podem participar e como que faz para inscrever? É, isso é muito importante. São alunos de todos os cursos de graduação da Univale, dos dois campos. Inclusive, nós teremos a oficina no Campus 1 e a oficina no Campus 2. Para inscrever no portal do aluno, no portal da Univale, está lá o link do Espaço A3, e lá tem todos os indicativos para que o aluno possa fazer a inscrição, inclusive o link para preenchimento no Google Forms com as datas que vão acontecer e os horários das oficinas. Passando para o grupo terapêutico, o que é esse grupo? O grupo terapêutico, ele também surge de uma demanda de alunos da universidade em decorrência do aumento do adoecimento mental. Então, é um espaço de reflexão, esse espaço que vai propiciar ao aluno, gerar ali estratégias para enfrentamento do adoecimento, ou seja, para a promoção da sua saúde mental dentro do campus universitário e também na gerência da sua própria vida. Esse grupo terapêutico está com inscrições abertas de qual data? Eles já estão abertas às inscrições e aqui tem um diferencial. O campus 2, ele está com inscrição encerrando agora, no dia 28, e o campus 1, as inscrições vão até o dia 5 de abril. E também coordenados por professoras diferentes. Então, todos esses trabalhos, eles estão sendo feitos com a parceria do curso de psicologia, através das professoras Daena, professora Líbia e professora Valéria. E esse treinamento de habilidades relacionais, o que é? O treinamento de habilidades relacionais é o nosso mais novo filho, nós estamos chamando assim. Ele é o primeiro treinamento que vai acontecer também para todos os alunos da universidade, mas vai acontecer no campus 2. Dessa vez, nós não teremos oportunidade ainda, mesmo porque é o primeiro. E a ideia é propiciar aos alunos uma reflexão sobre as suas relações. Para quê? Para criar maiores vínculos, para que eles possam manter os vínculos existentes, para que eles possam avaliar as suas próprias relações e desenvolver aí um ambiente muito mais agradável dentro do campus universitário. Qual que é o período para escrever para esse treinamento? Também está aberta a inscrição 16 a 28 e o início 31 de março, esse vai ser o primeiro a começar. Oficina de oratória, ela tem início dia 4 de abril, o grupo terapêutico também 4 de abril e o grupo terapêutico do campus 1, a data de início 12 de abril. São muitas datas e essas informações estão todas no portal da Univale? no link Espaço A3. Lá tem todas as informações com as datas e eles serão realizados aqui no Campus 2, nas salas 1 e 2 e nós vamos usar o auditório também. E lá no Campus 1 nós teremos a sala 116 e também no auditório. Muito obrigada professora pelos esclarecimentos, então fica a dica para você que é aluno aqui da Univale. E aí